Quem é moderno aí, meu? Quem é cool aí, meu? Eu sou... Também sou hype! I am very crazy I am very hype and very fashion I smoke cigarros and like electro I am tiki-tiki, cuti-cuti My drinks and my drinks My papi paga tudo pra mim E no final do mês vou pra Berlim Para ver o show do Fred Bosnien I go to the night